Fala galera, firmeza, Chapax, aqui trazer mais vídeo. Bom, galera, trazer pra vocês mais um episódio do Fuga Entre Amigos, então já deixa aquele likezão pra fortalecer, rapaziada, e compartilha esse vídeo com seus amigos, beleza? Se você tem vontade de ver a gente dar fuga com algum tipo de veículo que você gosta, seja carro, moto, caminhão, ônibus, menos aeronaves, né rapaziada, mas sim veículos que estão no solo, comenta aqui nos comentários, fechou? Comenta, ah, Chapax dá fuga de tal coisa, ah, Chapax faz fuga assim, ah, Chapax põe essas regras, sempre a gente tá lendo e tentando implementar várias regras que estão implementadas aqui nessa Fuga Entre Amigos que a gente tá atualizando semanalmente, rapaziada, muitas delas são vocês que colocam nos comentários, a gente lê e fala, pô, ficaria legal colocar isso aí nas nossas fugas. Então, só você chegar aqui nos comentários e comentar aí, beleza? Isso vai ajudar a gente a melhorar mais ainda nossas fugas Entre Amigos, que é a famosa Fuga Realista, beleza rapaziada? Quem tá participando desse vídeo aqui é o RD, o Dias, MK e o Anted, dá um salve aí. Vambora, galera. É isso aí, tamo junto, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, pra quem não sabe, foi implementado roletas de benefícios aqui nas nossas fugas, fechou? Temos as roletas pra quem tá dando fuga e as roletas pra quem tá como policiais, beleza? Vamos começar agora pra quem tá com fugas, beleza? Como vocês podem ver, tem vários benefícios aí na roleta. A gente vai girar junto comigo. Quem vai girar aí? Vai ser o RD ou o Dias? Eu, o Dias. O Dias vai girar junto comigo, rapaziada, porque se caso cair um benefício que eu não acho muito interessante pra mim, eu posso trocar com o do Dias, só que eu não sei qual que é do Dias, beleza? A gente vai trocar no, tipo assim, ó, cego, tá ligado? No escuro. Vambora então, no 3, hein, mano? 3, 2, 1 e vai! Vambora. Tá indo, rapaziada, vamos ver. Tô dando. Vamos ver. Eu não vou trocar, mano, porque esse aqui já me ajudou muito numa fuga passada. Tem certeza? Aham. Ele foi cortar a comunicação. Cortar a comunicação eu peguei, rapaziada. Pra quem não assistiu, tem uma fuga minha, galera, que eu fiz fuga e eu ganhei esse benefício. Esse daqui ajudou bastante. Não venci. Acho que eu não cheguei a vencer essa partida, né? Acho que eu não venci. Mas, mano, ajuda demais, rapaziada. Então eu vou ficar com essa cortar a comunicação. Agora vamos pros benefícios dos policiais. Bom, rapaziada, essa daqui já é a roleta dos policiais. Vocês podem ver que o fundo já é azul, beleza? Pra identificar como polícia. Tá pronto aí, ô, Dias? Marcha. Então vai no 3, hein? 1, 2, 3. Girando. Vambora, filho. Rodando. E... Ahn... Eita. Eita, rapaziada. Ó. Nossa senhora, eu acho que eu vou fazer merda, galera, mas eu vou trocar com o Dias. O que caiu aí, Dias? Você trocou? O que caiu aí? Aqui foi dois tasers na PM, mano. Aqui é o dobro de viatura. Puta! Nossa! Boa, filho! Nossa, rapaziada, mano. Eu fiquei com medo de ficar com dois tasers, mano. Só que... Aí tá bom. Só que... Nossa, é verdade. Os tasers só podem utilizar depois de 5 minutos, né? 5 minutos, amigão. Nossa, rapaziada, eu vacilei. Esqueci dessa regra, mano. Você troca aí. Porque, galera, foi colocada agora a regra que não pode utilizar o taser já no início. Só depois de 5 minutos. Eu deveria ter ficado com os dois tasers pra polícia. Mas tá bom. O dobro de viatura não vai dar perdido, rapaz. Pelezão. Vambora agora. Vamos lá pro GTA, manos. Bom, rapaziada, já estamos aqui no jogo pra poder explicar pra vocês o que funciona no dobro de viatura. Pra quem assistiu nossas primeiras fugas realistas, sabe que quando o PM cair, ele já podia pegar uma VT. Beleza? Então ficava praticamente... É, tem 4 policiais aqui. Ficavam os 4 policiais com o Dunster, um exemplo, tá ligado? Dunster, Trailblazer, enfim. Hoje em dia, com as regras novas, se os dois primeiros caírem, um pode pegar uma viatura e o outro helicóptero. Os outros dois caíram já era. Esquece. Como agora tem o dobro de viatura, volta a ser como era no passado. Beleza? Vai ficar 4 VT, porque eles ganharam esse benefício. Fechou? Meu benefício é cortar a comunicação. Vamos tentar utilizar. E como vocês podem ver, a fuga de hoje vai ser de bis, rapaziada. Vai ser difícil, hein, mano? E aí, estão prontos aí, meu irmão? Ô, Robert. Projeita aqui, amigão. Sim? Deixa o timer aí da comunicação, que eu boto o timer no 5 minutos, beleza? 30 segundos, né? A comunicação. É, 30 segundos. 30 segundos. Só um momento aí, deixa eu achar aqui. Vamos boar, amigão. Beleza, tá aqui, amigão. Tá na bala, amigão. Vamos embora. Vamos embora, hein? No 3, hein? 1, 2, 3. Valeu, rapaziada. Fuguinha de bis. A bisinha é bem manquinha. Já caiu? Usa o seu benefício aí já de uma vez. Foi de bis, hein? Eu? Virou no túnel. Eu uso agora. Vou nada? Com um monte de viatura atrás de mim, vou usar benefício? Legal, dá pra ele, ué. Tô tentando dar pra ele aqui, meu parceiro. Tô tentando. Foi de bis, hein? Ih, ih, ai. Ai, calma aí, doido. Foi, foi, foi coisa, foi coisa. Que coisa, coisa. Passando pela Globo aqui, tá em choque. Foi coisa, foi coisa. Sou concentrado, não tem choque, não. Devoi essa moto na sua mãe, vai, tio, vai. Devoi não, amigão. Para esse modinho. A XT não tá acompanhando, mano. O que será, hein? Não, foi retão, foi retão. Foi retão, eu chapei. Ai! Ah, mano. Nossa. Que NPC lixo, parça. Vou ter que ir embora da sua deitada, ou você vai pôr o livro na ponta da vontade, meu irmão? Não, não, tô aqui, tô aqui, ó. Tô deitando, tô deitando, tô deitando. Tô deitando, rapaz. Calma aí, amigo. Calma aí! Bom, rapaziada. Filha da mãe do NPC veio... Eu fui na contra, mas ele... Nossa, apareceu bem na hora que eu ia subir, mano. Podia aparecer depois, cara. Mas não é isso. 1x0 pros polícias, rapaziada. Naquele modelo, mano. Vamos lá. A vizinha eu percebi que ela é boa, mano. Não é muito ruim, não. Ela é boinha. Dá pra tentar dar uma fuguinha. Vambora. Bom, rapaziada, é isso aí, mano. 1x0 pros PM, demorou. Mano, eu vacilei ali na subidinha, não tinha visão de nada. Mas quando eu fui ver, já cacetei o NPC. Então, prosa aí, meu irmão? Bora. Então vai, ó. Partida na bisola. Vamos de marcha, hein? Acelerando a bruta aqui, rapaziada. É, 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 é. É, 1, 2, 3... E valendo, vambora. Depois que tá lá, tá lá na rodovilha e conta. Quanto que ele caiu antes de iniciar. Antes de eu contar. E por que você não para aí pra conversar? Virou cassino, virou não. Vai lá, vai lá no cassino, meu patrão. Vai lá. Ele cai, ele cai. Eita. Que isso? Ai, cai, 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 cai. O Volcão já é. Um já foi. O outro me bateu ali. Ai, que isso, mano? Que isso? Pode ser também, pode ser também. Ô, MK, não pode ser não, MK. Ele caiu, mano. Eu rampei e caí. É verdade, MK? Não, eu voltei aqui pra cima. Não, eu voltei aqui pra cima, então. Vambora, então, rapaz. Até essa regra, rapaziada. Se eu cair sem intenção nenhuma, os PM não podem me seguir, tá ligado? A gente tem que tentar dar a volta e passar pela parte certa. Ele passou lá embaixo, mano. Nossa, aqui tem escada. Ele passou lá embaixo. Já era, subiu no mapa. Céu, louco, mano. Milhares aqui, hein? Ó, tirei uma teclada. Não, 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 não. Vai aí, não, vai não. O que é esse rouco ficando à esquerda de volta aqui, ó? Eu vi ele vir nessa direção, tia. Agora, pra onde foi depois daqui, só Deus sabe. Cê sabe que ele tá parado, né? Já era, mano. Não, isso aí não tá ligado. Procura aí, procura aí. Quer que... Quer que você tá... Tá escondido, Japaz? Solta o timer aqui, se quiser. Não, eu tô nada. Não, o timer é da comunicação. Não, tem um minuto e meia, a partir do momento que ele falar que tá escondido. O negócio é que se ele não falar que ele não tá escondido, a gente vai procurar aqui, até a gente desistir. Entendeu? Eu não tô escondido, não, mano. Eu sei que sabe. Aí não tem time, não. Tati, acabou essa daí sua, viu, Japaz? Muito boa, viu? O quê? De fingir que não tá escondido, não tá acelerando. Muito boa, Tati. Mas eu não tô mesmo aí. Não, tá bom, tá bom, meu. O que eu tô falando, Japaz, é... Você falar que não tá escondido, a gente, tipo, continua... Eu sei, eu sei disso, eu sei disso. Aí, senão, eu tenho que contar... Ele tá usando o seu ao favor dele, eu entendi. Ele não tá parado, ele tá parado, quer dizer. Eu sei que ele tá parado, eu acho que eu já achei. Ah, não, era o Rokan que tava aqui, mano. Eu, Rokan, boy. Eu achei que quando ele caiu, eu achei que podia ir junto, tá ligado? Agora eu tô escondido. Aí, eu voltei. Nossa, então, se você demorou esse tempo todo, você tá longe. É, ó, eu continuei acelerando. O Dias ficou falando assim, aí, tá parado, tá parado. Parado, ó, 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 tô acelerando, padrão. Uhum, tá bom. Depois eu falei, meu vídeo. Ele tá acelerando, ele pegou a ajetória. Tô inclinada. Caramba, eu tô longe ainda, mano. Você é louco, parceiro. Se ele acelerou, mano, ele deve estar na pola das indústrias, escondido. Eu só tenho que tomar cuidado com essa moto aqui, mano, porque eu percebi que quando eu vou passar a parte de guia, ela rampa, tá ligado? Ela não tá... Ela bate e rampa. Por isso que eu caí lá no esgoto. Aqui em São Paulo, nós chamamos ele Chapolin. Chapolin? Do nada, Chapolin. O Colorado. Colorado é a calçada mesmo, a passarela. Eu não sei, mas pelo tempo aí, já era. Já era? Pera aí, pera aí. É, já era. Já era aí sim, rapaziada. Você é louco, 1x1, mano. Mano, tô aqui atrás da Grove, tá ligado? Sabe onde eu vim parar, parça? Hã? No posto. Nossa, eu tô aqui... Nossa, longe. Eu tô aqui atrás da Grove. Eu vim aqui nos conter aqui, tá ligado? Você é louco. Mas é isso, rapaziada. 1x1. Vamos de margem pra próxima etapa, hein? Bom, rapaziada, era a terceira etapa. Pra quem não sabe, pra quem não viu, né, mano? Você não devia ter visto, né, mano? Tá 1x1, rapaziada. Empatou. Eu acabei rampando numa guia, bateu na tua guia, deu uma rampadinha e eu fui pro esgoto. Tentei frear, mas a moto foi, mas virou um favor pra mim, né, rapaziada? Porque a polícia não pode ir, né, galera? Essa é a regra. Se você... Como posso dizer? Se você... Não foi intencional. É, não foi intencional, você pode continuar. Agora, se for... Continuar. Se for intencional, você tem que parar e voltar, rapaziada. Ali no meu caso não foi intencional. Eu vi que eu ia cair no esgoto, foi um favor pra mim, tá ligado? Eu vou aceitar, né? Vambora, filho. Não vou reclamar também, né, galera? Mas é isso, mano. Estamos lá. Estamos prontos aí? Bora. Bora. 3, hein? 1, 2, 3. Vambora, filho. Vai queimou, filho. Você sabe que esse ponto aí foi o de honra, né? Ponto de honra? Ah, por quê? Essa palha é de zero. Ai! O bagulho tá rampando, velho. É horrível. É, tá batendo no chão, rampando, velho. Nossa, me jogaram... Me jogaram um ponto de ônibus aqui. Vou pegar um... Me jogaram e você foi pau. É, eu acho que não, bateu em mim, rapaz. Eu vou ter um estazinho também. Você viu, não viu antes? Aham. E aí, muito chorando. Ele em mim. Você tá brigando e ele tá enrolando um cava aqui, velho. Tá ele. Tchau. Tô enrolando um cava em cima, velho, cara. Se não falar, eu não sei acompanhar, rapaz. Não tem bola de cristal, não. Então adivinha, amigão. Você tem que ter o... Eu sabia sentido... Odeado. O cara afaneia, cala a boca aí, velho. Começa direito com o rocan. Cadê, cadê, cadê? Uai, cadê a bola de cristal? Você falou que tinha. Na contramão. Eu falei que eu não tinha, ô imbecil. Ah, então desculpa, então. Tá bom ensanhar. Ai, cuidado. Ah, qual é, velho? E aí? Ponte estranhada, embaixo da ponte estranhada. Ponte estranha. Ponte estranha? Cê é louco, mano. Tô em choque aqui, hein. Tá na BR, olha o louco aqui com a bizinha. A bizinha não é bem. O motor aqui, viu, filho? Falar pra vocês. Anda mesmo, hein. A meota não acompanha... Subiu e desceu. Cai, cai. Viu a esquerda na contramão e subiu. Pode pegar a viadura, você tá com que ele é dia. Ai, não. Ah! Caiu. Puta merda, velho. Vem cá. Vou deitar, vou deitar. Nossa, rapaziada. Arramelei, mano. Ia dar certo de fugir. Eu ia cortar a comunicação agora. Eu bati nessa porcaria de NPC, velho. Ai, mas tá bom. 2x1 pros polícias, rapaziada. Vamos de marcha naquele modelinho, mano. Bom, rapaziada, é isso aí, mano. Mas aqui se a polícia vencer, vai ser a última. Se eu vencer, eu vou conseguir empatar. Depois vai ter o desempate, fechou? Mano, nossa, chapei, rapaziada. Nossa, que eu tentei utilizar o nosso benefício cabuloso. Pum, de frente com o NPC, mas tá bom. Tão prontos aí, meu irmão? Archa, archa. Vambora aí no 3, hein? Um, opa. Um, dois, três. Vambora. Aquele mordelo, rapaziada. Meu irmão, tá aí que levanta o daqui. Ae, mordelo. Eu vou nem pressionar ele não, Tadinho. Nossa, o carro quase que me bate, hein, mano? Olha, a vizinha dele tá... Opa! Bagulho que anda, meu patrão. Bagulho anda. Bagulho é motorzão. 160, xará. Encosta aí, bicho. Vou trocar uma ideinha. Encosto nada. Vou nada. Onde é que você fala a ideia? Ideia federal. Ideia federal. O chefe vai pegar a BR de novo. Quase. Sai ele, PC desgramado. Se gostou dessa BR... Oh, eu posso derrubar o seis, né, mano? Pode ser. Nossa, tô chapei agora, então. É só tentar, né? Ah, mas aí não consegue, pra ficar de boa. Eu também posso fazer, mas eu não sei. Corta aí, chavado. Por que você não passou ali, ó. Pô, se você sobe, eu acho que você é sozinho lá, viu, mano? Eu também pensei isso aí, viu? Toma todo mundo pra esquerda, porra. Toma todo mundo pra esquerda. Não, mas agora não vai funcionar, não. Era aquela hora. Agora ele perdeu a chance. Corta a comunicação, mano. Não. Corta aí, chavado. Não, não, não quer cortar. Eu corto na hora que eu quiser, meu parceiro. Quem tá no fundo aqui é eu, certo, chavado. Cara, bate lá no... Alguém caiu. Eu caí no mesmo tubinho laranja lá, mano. Vai pela... Tinha que ter sido alguém de novo. É, achei que tinha sido. Quando caiu, caiu. Os caravinos, os caravinos, rapaziada. Nós tá no problema aqui, Vi. Fala, fala, fala. Cadê? Na rodinha? Tá... Vindo sentido o Lester aqui. Ai! Que isso? Tá voando. Que isso? Rapazinho caiu na cagada, mano. Nossa, mano. A bizinha tá... Xarope, mano. Tá fumaçando a impressão da impressora? Tá não. A impressão da impressora... Impressão o quê? Impressão da impressora. A impressora. Olha aí, amigão. Olha isso, mano. O cara tá deitado em cima do... Vanilla, Vanilla. Lógico, pegar impulso, né, parceira. O cara tá deitado em cima da casa das primas. Passou direto, tá em sentido posto. Posto Vida Real, lá, onde vocês trabalham. Nossa, o carro me fechou, mano. Quer pra guarda-dance pegar? Caiu? Quer guarda-dance, você já ou pode pegar? Já, mas pode pegar também, mano. É, policia do dobro, mano. Aonde? Aonde? Correta a comunicação, correta a comunicação. Não deu time aqui. Rapaz, tem tempo que demorou passar aí, cara. Achou um rocão aqui. Perdidinho no pagode. Mano, eu tô suando que se eu perder ele... Tá com ele? Tá com ele? Tá com ele? Tá com ele? Ele tá dentro de me derrubar. Mano, o carro me fechou, mano. Filha da mora. Cara, o tempo não acaba, velho. Cara, o carro que fechou, eu me fechou. É, dois minutos, né, assim, a comunicação? Acabou, acabou, acabou. Tamo na rodovia aqui, passando perto da... Ai, não sei. Ai, tamo... Ai, meu Deus do céu. Ô, Robert. Aquela rodovia do lado do estacionamento vermelho. Tamo indo nela, tamo subindo nela. Nossa senhora. Do lado do estacionamento vermelho é agora. Ai, meu Deus, foi quase que ele deu um pelezão. Tá em direção ponte estalhada, direção ponte estalhada. Tá na rodovia da ponte estalhada, só descer pra ela. Ah, tô muito longe. Galera, desce que a meiosa não acompanha, galera. Tamo tentando. Hospital, hospital, hospital. Não! Ai, caiu nisso! Caiu, 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 caiu. Caiu, caiu. Caiu, caiu, caiu. Caiu o lixo, parça. Aqui, mano, eu tentei tiver esse lixo ainda, mano. Aqui no hospital, você... Ai, velho. Nossa, que nem peso eu tô... Tô xarope de NPC hoje, mano. Caramba. Mas tá bom, rapaziada. 3x1 pros polícias aí. Demorou, mano. Fuguinha foi da hora. É isso. Quer participar também, oferecendo uma moto, até mesmo indicando algum tipo de moto, só você deixar aqui nos comentários. Se você for modder também, né, que faz mods aí pro GTA, quiser mandar uma moto pra nós, só comentar aí também. Fechou? E passa no canal do rapaziada que tá na descrição também, que eles tão fazendo a mesma fita. Demorou, rapaziada? Tão gravando também fuga realista. Demorou? Aí nós tamo junto, bora pro vídeo próximo, né? Bora pro próximo vídeo. É isso aí. Fui! Fui!